Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, eu apresentarei a divisão de 348 por 12. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nesta divisão, 348 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 12 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 12 partes iguais. Eu começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo, 3. 3 é menor que 12, ainda não começo, pego mais um algarismo, formou-se aqui 34. Como 34 é maior que 12, eu começo numa boa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 12 dá pertinho de 34 sem passar? Bom, 3 vezes 12 é 36 que passa, então o número procurado para começar é o 2. Escrevo 2 no consciente, 2 vezes 12 é 24, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 34 menos 24 é igual a 10. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 8 vem aí, formou-se agora. 108, eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 12 dá pertinho de 108 sem passar? Pode dar igual, só não pode passar. Então, o número procurado é o 9. Eu escrevo 9 no consciente, 9 vezes 12 é 108, eu escrevo bem aqui e faço uma subtração fácil, porque 108 menos ele mesmo é igual a 0. Depois da subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Não tem algarismo visível para baixar, não sobrou nada, então acabou. Nessa divisão, o quociente inteiro é 29 e o resto é 0, eu vou anotar bem aqui. O quociente inteiro é 29 e o resto é 0. Por exemplo, se você quiser dividir 348 livros igualmente entre 12 escolas, cada escola recebe 29 livros e não há sobra. Para verificar que uma divisão foi realizada corretamente, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você deve encontrar um valor igual ao dividendo se a continha tiver sido feita corretamente. Eu estou te dizendo que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a 0. Neste caso, ele foi igual a 0 e, por causa disso, dizemos que 348 é divisível por 12. O quociente exato da divisão de 348 por 12, como nós vimos, é 29. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe aquele comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Se você é fera mesmo e quer continuar praticando, pause o vídeo agora, realize essa divisão, deixe um comentário com o resultado que você encontrar, eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!